Ainda durante o final de semana, falando ainda da capital, nós vamos para a rodoviária que amanheceu literalmente debaixo d'água. Você não ouviu errado não, olha quem está lá, a nossa brilhante apresentadora do Pulo do Gato da Rádio Bandeirantes 94,9. Inclusive estamos em cadeia com a Rádio Bandeirantes 94,9. Muito obrigado pela audiência também na rádio, aqui na Band RSTV. Luísa Schirmer, esse local tem certeza que é rodoviária? Boa tarde. Boa tarde, Mota. Boa tarde a todo mundo que nos acompanha. Sim, Mota. Mas assim, eu, você, todo mundo que chega aqui na rodoviária, é a mesma expressão, incredulidade. As pessoas chegam aqui e já começam a filmar, porque realmente as pessoas se relatam. Nunca tinham visto uma coisa dessas acontecer aqui em Porto Alegre, ainda mais na rodoviária. Inclusive agora a rodoviária fica no aguardo se a Defesa Civil vai pedir para suspender os serviços. Por enquanto, apenas sem serviços pontuais funcionando. Apenas transportes para regiões sul, como ali municípios de Pelotas, por exemplo, e Bagena, Fronteiro Oeste. De resto, tudo suspenso, justamente também pela questão da obstrução nas rodovias federais e estaduais. E essa aqui é a situação, Mota. Essa aqui é a situação, começou a subir 5h40 da manhã e não parou mais. Eu cheguei aqui por volta das 8h, 8h30 e tá assim, ó. A gente tem ali só o encosto das cadeiras, onde as pessoas aguardam para esperar. E ali também o totem de energia, onde o pessoal fica para conseguir carregar os celulares, também praticamente a metade mais encoberto. Então assim, aqui é a barreira de contenção, ó. A gente tem inclusive o risco da Defesa Civil de que vem até aqui. Essa é a projeção agora que dá a Defesa Civil, lembrando que a gente escutou até o pessoal da URGS, especialistas da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, dizendo que pode chegar até 5 metros o nível do Cais Mauá, ali do Guaíba, essa água que vem toda do Guaíba, Mota. E agora eu vou levar vocês lá para Castelo Branco, venham aqui comigo. Vou levando aqui vocês, ó, o pessoal aqui na rodoviária, todo mundo aqui esperando o táxi. Essa é a situação aqui, todo mundo perguntando se tem ônibus para Camacuã, para outras cidades. Lembrando, só região sul, Pelotas e Bagé no momento que estão operando, uns 240 horários diários que a gente tem aqui na rodoviária. Fala, fala, Motinha. Se você quiser virar a câmera, fique à vontade, tá? Você que comanda aí. Repórter na rua comanda o programa, olha aí, ó. Tá aqui, ó, tá aqui, tô mostrando aqui, ó. Então, retomando aqui, ó, Mota, essa situação aqui na rodoviária, o pessoal esperando o táxi, não passa quase nenhum carro. Pra lá, Maria, ó, naqueles ali na região da Voluntários, a gente tem água também, percorrendo toda ali a vila dos Papeleiros, que fica aqui também pertinho da região da Voluntários. Eu tô chegando aqui com vocês agora na Castelo Branco. É imagem, assim, ó, histórica, Mota. Não tem dúvida do que tá acontecendo agora nesse momento. A gente tá presenciando aqui uma situação histórica, impensável na cidade de Porto Alegre. Eu que tô acompanhando aqui, o pessoal chega aqui e ninguém acredita. Tem o pessoal aí fazer... Essa região é interditada, Luísa? Porque eu não tô vendo nenhum fluxo de veículos. Cadê o trânsito habitual do centro aí, do entorno da rodoviária? Nada, Mota, não tá funcionando nada. Que a Mauá completamente interditada aqui, a PTC chegou por volta das 10 e pouco da manhã, começou a avaliar a situação, ó. Vou mostrar aqui pra vocês. Olha a água aqui, ó. Olha o acesso pra voluntários, ó. Olha o acesso pra voluntários, exatamente, Motinha. Tô chegando aqui agora em seguida, é, na Castelo Branco. Tô mostrando ali, ó, a PTC já tá ali parada, ó, o pessoal tá vendo ali. Tá orientando os motoristas a tentar fazer ali o contorno, né, pra chegar ali no viaduto depois da Conceição, porque não tem o que fazer. Os carros ali começaram a retornar por volta das 10 da manhã e agora já tô criando aqui o suspense, porque o que tá Castelo Branco ali, a Mauá, Mota, eu nunca vi. Eu me considero jovem, não sei se tu já viu alguma coisa parecida desse tipo na tua vida. Mas vou mostrar aqui pra vocês. ó, tá chegando aqui. Ali é Castelo Branco, ali, ó, nós temos a Mauá, é Castelo Branco. Aí virou um piscinão. Não tem mais rua, não dá pra ver nada aqui, só um carro passando agora. Inclusive ali eles estão fazendo a retirada de alguns carros que ficaram ali e não conseguiram voltar. Olha, eu tô a 16... Ô, Luísa. Tô chegando aqui, fala, Motinho. Eu tô a 16 anos em Porto Alegre, né, quem me conhece aí, vim de São Paulo em 2008 pra cá pra trabalhar, né, fiquei durante muitos anos numa outra emissora, graças a Deus estou de volta à minha casa, a primeira emissora em que, emissora grande em que botei os pés na minha vida profissional foi a Band. E, 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 realmente eu nunca vi Porto Alegre como está hoje. Nós estamos, inclusive, mostrando imagens que foram gravadas há pouco. Olha uma das comportas aí, ó, do Caes Mauá, vazando água pra tudo quanto é lado, mesmo com os sacos de areia. Olha só a velocidade com que a água atravessa a comporta. Esse sistema de contenção de cheia aqui de Porto Alegre tá mais do que provado, né, mais do que provado que ele está, é, ele está ultrapassado, né, que realmente ele não contém água nenhuma. Inclusive, daqui a pouquinho, a Bruna Subtits, da rádio Band News FM, ela que é especialista em desenvolvimento urbano e estará com a gente também no Boa Tarde Rio Grande Especial desta sexta-feira. Imagens agora de dentro do Caes Mauá. Bom, qual é a medição, a medição de momento do Guaíba, lá no Caes Mauá? Já chegou a média histórica, não? A marca histórica de 4,76? Impressionante. Olha, olha os galpões aí, gente. Os galpões debaixo d'água, os galpões do Caes do Porto. E ontem pela manhã, quando a Prefeitura aqui se antecipar, né, olha, vamos prevenir aí o pior, né, porque é importante, canja de galinha e prevenção não fazem mal a ninguém. Ontem a gente falava, eu até elogiei a Prefeitura, olha, fez bem a Prefeitura aí de acelerar o fechamento das comportas, mas de nada adiantou. A Avenida Mauá completamente debaixo d'água. Eu vou voltar com a Luísa. Olha essa situação aqui, meu Deus do céu. O que que é isso? Final da Avenida Júlio de Castilhos, comecinho da Avenida Mauá e também o finalzinho da Avenida Castelo Branco. O centro debaixo d'água, né, Luísa? Exatamente, Mota. Eu tô caminhando aqui nesse momento aqui pela Júlio de Castilhos. Tem muita gente, inclusive, ali vão mostrar em seguidinha, que a gente consegue ter um panorama bem amplo, mas atrás de mim, aqui, ó, tudo Mauá, Júlio de Castilhos, tudo interditada por causa da água. Essa aqui é a quantidade de água que temos aqui, ó. Porque é uma coisa, assim, impensável, né? A gente não consegue ver depois do meio fio o que que tem. E ali a gente tem também alguns bueiros ali que estão vazando, que justamente também ajuda, né, no fluxo a enxergar mais água aqui pra essa zona da rodoviária da Mauá. Inclusive, a gente tem imagens também que eu fiz mais cedo da estação rodoviária da Transurba e formou um verdadeiro poço, Mota. Um poço que era, assim, barulho de cachoeira aqui subindo pela estação rodoviária da Transurba. Eu estou chegando aqui agora onde o pessoal está na ponte aqui da Anjúlio de Castilhos pra mostrar, assim, uma visão mais ampla de como é que está a Castelo Branco e a Mauá. Olha, essa é uma imagem histórica. Nós estamos recapitulando aí a situação da rodoviária aqui da capital, que por volta das cinco e pouco da manhã começou a ser tomada pela água do Guaíba. É a força da natureza, gente. Não é só a questão da comporta, do muro da Mauá, não é só a questão também da Avenida Castelo Branco, que faz parte desse plano de contenção de cheia, de enchente. A própria Freeway, a Avenida Edivaldo Pereira Paiva, que é a Avenida Beira Rio. Nada está segurando a força da natureza. Olha só, tudo debaixo d'água. Tudo debaixo d'água. Olha, olha a imagem da Luísa aqui, ó. Imagem aqui da Luísa. Olha essa imagem, ela é histórica. Essa imagem é histórica. Início, trecho inicial da Avenida Mauá. E olha do outro lado, a parte do porto, tudo debaixo d'água também, ó. Que barbaridade, gente. Que absurdo. Essa é uma imagem que jamais sairá das nossas mentes. Pode ter absoluta certeza. E é uma baixada, inclusive, né? Porque a própria Avenida Castelo Branco, ela desce para desembocar. Ou fica no mesmo nível para pegar o túnel da Conceição, ou segue na parte mais baixa aí para acessar a Avenida Mauá. Mas não tem como passar, né? Só de barco. Hoje, só de barco pela Mauá. É lamentável, né? A que ponto chegamos? É a força da natureza. O homem realmente não consegue controlar a situação. Luísa, segura só um pouquinho aí, que repórter ao vivo tem prioridade total. Já, já eu volto para conversar com você. Tiziano Kessler.